Bom, é com muito prazer que eu recebo no programa de hoje o nosso convidado, Carlos Raul, da Titânio Eventos. E hoje ele veio apresentar a empresa pra gente falar um pouquinho sobre esse segmento de eventos, né, Carlos? Sobre som, iluminação e todas as novidades da área que são bastantes, né? Bastante, bastante coisa. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde aí por estar aqui, fazendo parte do programa. Pra mim é uma grande honra estar aqui, podendo apresentar um pouco mais a nossa empresa, que realmente tem uma variedade muito grande quando se fala entre festas, né? Então tem bastante coisa bacana que dá pra desenrolar um papo bem legal. É verdade. E pra garantir o sucesso de um evento, de uma festa de aniversário, de casamento, eu acho que o som e a iluminação, elas precisam ser perfeitas, né? Perfeitas, exatamente. Principalmente a iluminação, muitas vezes, ela faz o papel da decoração, né? Um papel muito forte na decoração de um evento. E pra quem não entende muito de iluminação, eu acho que tu poderia explicar o que é a iluminação cênica. Então, a iluminação cênica hoje, ela passou por várias modificações conforme o tempo, né? Então, assim, hoje a iluminação cênica, ela tem um papel importante, tanto quanto a decoração. Então, vale a pena ressaltar que quando você procura decoração, você pode equilibrar isso, a decoração com a iluminação cênica. Porque valoriza muito, né? Valoriza muito, exatamente. Então, na realidade, hoje é uma composição, né? Decoração e iluminação cênica é uma composição. Então, vai depender da cor que o decorador vai utilizar, qual é o tema do evento, seja ele casamento, seja ele corporativo, enfim. Então, isso a gente sempre decide em conjunto, né? São os dois profissionais sempre andando junto e tem uma variedade muito grande de luz cênica hoje. E isso funciona pra pequenos eventos como pra grandes eventos também, né? Exatamente. Porque, às vezes, os aniversários, os casamentos, eles estão mais intimistas, né? Mas isso não significa que as pessoas abram mão da qualidade, né? Com certeza. Da beleza do evento, né? Hoje, a procura maior que a gente tem realmente é em relação a essa iluminação cênica. Porque é o que vai criar o seu ambiente romântico, aconchegante, é a iluminação cênica. Aconchegante, né? Então, a gente até hoje prioriza muito mais a iluminação cênica num casamento do que até propriamente pistas de dança. Antigamente, as pistas de dança eram grandes, a gente fazia grandes estruturas, hoje se reduziu tudo. Então, ficou uma coisa mais clean, mais simples e priorizando muito mais a cênica do que propriamente a pista de dança. Mas, Carlos, falando de pista de dança, né? A gente tem que falar de uma novidade, né? Super bacana, que é a pista 3D, né? Exatamente. A pista de dança que a gente tá trazendo é uma pista de dança interativa. Então, pra você que quer fazer uma pista de dança, de repente você opta pelo plotado, você pode fazer uma pista animada. Como é que funciona isso? Muito simples. A pista de dança, ela trabalha num formato de 5 metros por 3 metros, a abertura dela. Você pode usar vários sistemas, assim, prolongando mais o espaço, né? E o teu próprio convidado, ele interage com isso. Então, é muito bacana. Então, você pode fazer tudo específico como você quiser, tem os efeitos pré-prontos e a imagem é muito surreal. E você consegue interagir com a pista? Interagir com a pista de dança. Então, isso é... E o legal da pista interativa é o seguinte... E vai mudando as imagens também? Vai mudando. Conforme você passa, como você anda, essa imagem vai modificando. Que bacana! Então, é muito show. Muito show, legal. E pode personalizar de acordo com o que você quiser, né? Pode personalizar com fotos, pode personalizar com imagens. Temático? Temática. Hoje a gente usa muito, é muito forte. E o legal dela é que você não precisa usar ela só como pista. Você pode utilizar ela como uma parede também, interativa. Ah, ela funciona de parede. Por exemplo, a formatura, por exemplo. O casamento, imagens dos noivos. Exatamente. E dá pra interagir. É, o seu convidado passa, então, assim, o seu adding na galha, quando você vai mostrar suas fotos, alguma coisa, você consegue mostrar de uma forma diferente. Porque o teu convidado entra, ele já vai ver que teve uma animação, uma modificação de imagem. Então, ele presta atenção muito mais. Isso chama muita atenção, né? Muita, muita. E o legal é que a gente encaixa tudo ele dentro da decoração. Então, você não percebe que é uma máquina. É tudo muito escondido, é tudo muito bem legal. Então, quando o pessoal passa, você vê a imagem e você, poxa, que legal. Não sabe de onde surgiu. E muito melhor que aquela pista plotada, né? Muito, muito. É, e o custo é praticamente elas por elas, se você for olhar. Então, assim, é uma coisa que até, inclusive, vale a pena ressaltar. Quando você bota em pista interativa, você, de repente, não precisa investir em luz de pista. Porque ela já torna uma coisa bem tecnológica. Então, você pode, vamos por assim, optar, de repente, de botar pista interativa ou, de repente, botar luz. Ou fazer o composer dos dois. Então, luz com pista. Então, fica uma coisa bem tecnológica, bem legal. Essa parte tecnológica é sempre o que os convidados vão sair da festa comentando, né? Sempre, sempre. Sempre é uma coisa que, assim, você... Que é novidade, né? Que é ver quando a gente parte para a linha de efeitos especiais, que é muito interessante. É tudo coisa que te chama atenção. É coisa muito rápida, assim. Então, vamos supor, a gente trabalha muito com fogos indoor. Então, são coisas que é muito bacana no evento que você não está esperando aquilo. Então, quando você vê, você faz uma entrada legal com material. A gente tem CO2, bazuca, várias, várias linhas de efeitos especiais que entram. Que também, hoje, tem máquinas que nós somos específicos, hoje, em linha de efeitos especiais. Isso é muito legal, porque a gente não trabalha só com som e luz. Então, a gente tem uma... Para festas, desde equipamentos, máquinas, a gente tem toda a linha, né? Que legal. Então, para atender, realmente, todo tipo de evento. Ah, Carlos, quero contratar só um efeito especial. Tem como? Tem como. Carlos, eu quero trabalhar só com cênica com eventos. Tem como. Não precisa. Estou fazendo um evento para 50 pessoas. Tem problema. Não tem problema. Carlos, eu preciso só de um efeito de uma máquina de bolha. Vamos fazer uma suposição. Não, tem como contratar. A gente trabalha desde o pequeno até os mega-eventos. Até os mega-eventos, exatamente. Que legal. Muito feliz de recebê-los aqui, de conhecer um pouquinho dessa... É muita novidade, né? Carlos, você tem que voltar aqui. Mora, nós trouxemos uma pista para mostrar ela funcionando. Isso, para mostrar ela funcionando, né? Muito bacana. E também dizer que você vai estar presente lá no Charme Café. E lá a gente vai poder mostrar algumas coisas também. Estou muito feliz de tê-los lá conosco. Eu queria que tu deixasse um telefone de contato, uma página, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Para quem está planejando casamentos e eventos, né? Então, a Titanio Eventos, você pode acessar a Titanio Eventos pela www.itanoioeventos.com.br. Tem também a nossa fanpage, que é a Titanio Eventos. E os telefones de contato é o 3355 9578, que é o nosso escritório. E o meu particular, que é o 999837950. Lá você vai ter todas as informações em Brusque, exatamente. Pertinho, nossos vizinhos. Exato. Bem próximo. Atende toda a região, provavelmente. Toda a região. Se for para marcar alguma visita, alguma coisa, a gente não tem horário, limite de horário. Então, às vezes, tem um cliente que não possa estar vindo. Então, a gente atende fora do horário também. Vamos até o cliente, que é um diferencial. Então, às vezes, o cliente já não tem disponibilidade de me deslocar. A gente vai até o cliente ver qual é o projeto, para realmente conseguir atender o máximo possível. Super bom atendimento. Exatamente, que é o principal da coisa. E novidades, né? Exato. Que é as novidades. Exatamente, exatamente.